Já faz tanto tempo que eu deixei De ser importante pra você Já faz muito tempo que eu não sou O que na verdade nem cheguei a ser E quando parti, deixei ficar Meu sonho jogado pelo chão Palavras perdidas pelo ar Lembranças cumpridas nesta solidão Eu já nem me lembro quanto tempo faz Mas eu não me esqueço que te amei demais E nem mesmo tempo conseguiu fazer esquecer Você não Vamos tudo aquilo que se pode